Bom dia a todos, estou chegando aqui com informações do Corpo de Bombeiros, o número 193 está inoperante, então a equipe informa que se você necessitar do atendimento do Corpo de Bombeiros, você precisa fazer o contato pelo telefone comercial do Corpo de Bombeiros. Vou passar o número para você então, é o 3272-3000, esse número está funcionando e também é possível conversar através dele por WhatsApp também, aí com a equipe do Corpo de Bombeiros. Ontem já a equipe informava que tinha o problema de comunicação e esse problema ainda continua, então para você fazer o contato com a equipe, se você precisar do socorro, vou repetir o telefone para você. É o telefone comercial daqui de Pato Branco, 3272-3000.